do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Caixeta, eu sou o Célio Caixeta, e hoje a gente vai ter que falar de um assunto de novo, vou ter que regravar porque com a emenda constitucional houve a alteração da data das eleições e de diversas outras datas, e por isso o outro vídeo que a gente falou sobre esse tema ficou desatualizado. Beleza? Hoje a gente vai falar da resolução 23.609, que ela trata sobre o registro de candidatura para as eleições, principalmente no DRAP. Célio, é de beber ou de comer? O que é esse tal de DRAP? DRAP é o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários. Toda vez que um partido vai lançar candidatos, ele tem que habilitar o partido, no caso de vereadores, ou a coligação, no caso de prefeito, porque para o prefeito vai ser autorizado das coligações. Então esse DRAP, ele é o processo principal e os acessórios são os requerimentos de registro de candidatura. Se o DRAP der alguma coisa errada e anular a legitimidade desse partido para disputar as eleições, todos os registros de candidatura vão cair. Então toma cuidado, às vezes os partidos focam muito no registro de candidatura, mas esquecem que o DRAP é o processo principal. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre os principais requisitos para que um DRAP fique redondinho para a época das eleições. Tá bom? Outra coisa importante que aconteceu, além da emenda constitucional que alterou a data das eleições, foi a resolução 23.603. Ela dispôs regras destinadas a viabilizar o controle de autenticidade de ata de convenção partidária pelo juiz eleitoral e também disciplinou sobre as convenções virtuais. Tá bom? Então agora, como já disse em outros vídeos, você não vai precisar mais de ata física, livro ata. A ata vai ser preenchida no Cândex e as reuniões vão poder ser virtuais. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Beleza? Como é que ficaram as convenções? As convenções pularam. Agora é do dia 31 de agosto a 16 de setembro e ela pode ser virtual pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Telegram. Basta você gravar ou tirar o print da tela das conversas que foram realizadas. Beleza? Qual é o primeiro requisito para um partido ter o DRAP zeradinho, ele participar das eleições? Poderá participar das eleições um partido que até seis meses antes da data do player tenha o registro do TCE e tenha até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição devidamente anotado no TRE competente de acordo com o registro do estatuto. Então, um dos requisitos para o seu partido, se ele está vencido, ele não está vigente no município, é que até a data da convenção, até a data da realização da convenção, ele tem que estar vigente lá no sistema. Porque se ele não estiver vigente, pode derrubar toda essa convenção e todos os candidatos do seu partido. Beleza? O outro ponto importante é aquela análise que tem que ser feita com relação à prestação de contas. O partido que não prestou contas, por exemplo, em 2019, ele pode candidatar? Pode, tá? Mas o que acontece? Transitado e jogada a decisão em processo regular no qual, assegurado amplas defesas, suspenderam a anotação do órgão partitário em decorrência do julgamento de contas anuais não prestadas, o partido ficará impedido de participar das eleições na circunscrição respectiva, salvo se regularizar da situação. Então, como é que funciona? O partido não apresentou as contas de 2019, depois a justiça eleitoral vai intimá-lo com prazo de três dias ou 72 horas para apresentar, ele não apresenta. Aí julga não prestadas as contas dele. Certo? Além disso, a justiça eleitoral tem que entrar com um processo autônomo, mais um processo, para que esse partido seja suspenso no município. Essa foi a decisão do TSE, né, sobre o tema, beleza? E só depois, né, só depois que entrar com essa ação autônoma que ele ficaria impedido. E se nesse meio tempo ele conseguir apresentar as contas, ele vai conseguir participar das eleições. Então, acho que isso aqui, embora seja provável, é difícil de, pouco provável, é difícil de acontecer, porque nenhum partido que vai disputar a eleição vai deixar de prestar as contas de 2019, beleza? Mas é que se você não prestou suas contas, vá correndo para prestar, tá? Que mesmo ainda dá tempo, né, mesmo que intempestiva serve para regularizar essas questões. É facultado aos partidos políticos dentro da mesa de discussão celebrar coligações apenas na majoritária, como a gente já falou para vocês, né, a coligação proporcional acabou, né, a coligação para vereador, no caso dessas eleições, não vai ter, é só para prefeito. Então, vocês vão fazer o esquema de vocês aí, né, na coligação, beleza? Para a realização das convenções, os partidos poderão usar prédios públicos, tá vendo? De graça. Mas antes eles têm que comunicar por escrito, com antecedência mínima de uma semana, né, sete dias, para realizar essa convenção, tá? Geralmente dá um pouquinho de briga, principalmente a Câmara Municipal, que o pessoal sempre quer fazer lá, aí fica aquela briga de quem protocolou primeiro, né? Outra regra, a ato e a respectiva lista de presença deve ser elaborada em livro aberto e rubricado pelo Justiça Eleitoral, que poderá ser requerido para conferência e veracidade das informações apresentadas. Conforme eu falei para vocês, essa resolução aqui, ó, falou que agora o livro vai ser no Cândex. Quem tiver livro aberto pode usar, mas eu acho uma bobeira. É muito melhor você, porque de qualquer jeito você vai ter que digitar a ata da eleição no Cândex. Então, essa resolução autorizou que a ata seja aberta no Cândex, lá dentro. E a assinatura pode ser, inclusive, virtual, porque se as convenções forem virtuais, você pode tirar o print da tela do WhatsApp, você pode gravar a convenção do Zoom, né, e tudo. Você pode gravar um áudio da pessoa falando que concordou com a convenção e fazer tudo isso um bem bolado numa mídia, porque essas informações, elas podem ser solicitadas pela Justiça Eleitoral para comprovar a veracidade, para comprovar que realmente aquelas decisões da convenção foram legítimas, beleza? Mas ficou muito bom. Não venham, por favor, não façam reunião em prédios públicos, a gente vai estar no pico da pandemia. Então, vamos fazer essas convenções virtuais, vamos aproveitar que o TSE revolucionou, beleza? Beleza? A ata da convenção e a lista de presença serão digitados no módulo externo do sistema Cândex, que é o sistema que alimenta a candidatura. Todos os partidos vão ter que manualizar esse sistema. Lá eles vão preencher o DRAP, que é o processo principal e o registro de todos os candidatos, para serem publicados no sítio do TSE na página de divulgação. Divulga contas e integrar os autos de registro de candidatura, beleza? Então, como que funciona? Você fez a convenção lá, né? Vamos supor que vocês fizeram virtual lá pelo WhatsApp. Criou um grupo no WhatsApp e fez a convenção. Até o dia seguinte da realização dessa convenção, o arquivo da ata gerado pelo Cândex deverá ser transmitido via internet e na impossibilidade de gravar a entrega do churice eleitoral, beleza? Então, aqui você vai fazer a convenção, no outro dia você já vai transmitir. Você já digita a ata, já deixa a ata prontinha. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu dou sugestões de modelo de ata. Aqui está o modelo, modelo bem simples, mas ele está bem completo. É claro que vocês vão passar para o advogado de vocês para ver se está tudo ok, mas já está de mão beijada aqui, basta. Esse aqui é para prefeito e esse modelo de ata aqui é para vereador. Tem todos os requisitos, mas é bom ver com o diretório regional para ver se está tudo ok, né? Porque a gente não se responsabiliza pelo conteúdo, cada partido tem uma forma de proceder, mas esse é o modelo que a gente usa para ficar mais fácil da gente analisar na época do registro de candidatura, beleza? Ficou bem bacana, esse modelo está no vídeo aqui também do canal, na playlist registro de candidatura. É só entrar lá que você vai achar e lá dentro vai ter o link. Clicando no link está lá no Dropbox, você já consegue acessar esse modelo, tá? Eu não vou mandar por e-mail, não vou mandar por WhatsApp, vocês vão acessar lá o vídeo e lá na descrição do vídeo tem um link, pelo link vocês pegam o modelo, beleza? Então essa ata vai poder ser feita virtualmente e o partido já tem até o dia seguinte para mandar para o Candex, né? Se ele não conseguir mandar pelo Candex, ele vai ter que mandar para a gente, pode ser por e-mail, WhatsApp ou presencialmente, acho que, não sei se a gente vai ter voltado presencial, mas se não tiver voltado, a gente recebe tranquilamente ou pelo WhatsApp, pelo menos na minha zona eleitoral, todo o pessoal que vai participar da campanha tem o WhatsApp do cartório, né? Business, aqui em Goiás, e eles falam comigo e a gente responde rapidamente, acredito que está todo mundo satisfeito, tá? O sistema Candex, que a gente falou que vai, ele vai estar disponível no TRE, ainda não saiu, mas quando ele estiver disponível, para você liberar o seu uso, o presidente do partido vai ter que pegar uma chave que só pode ser obtida nesse sistema aqui, tá? Que é o SEGIP, Sistema de Gerenciamento de Formações Partidárias. Assim que sair essa questão da chave, eu vou gravar um vídeo só sobre isso, para instruir vocês também, beleza? Então, com essa chave, você vai ter acesso ao Candex, no Candex você vai entrar lá, vai digitar a ata e vai transmitir para nós. Se não conseguir, manda para a gente, que a gente transmite, beleza? O livro que trata deverá ser conservado no prazo decidencial da propostura das ações eleitorais, tá? Ou seja, você vai ter que, todas essas documentações, essas mídias de assinatura, esses áudios, tudo você tem que guardar para, se houver alguma impugnação, mostrar para a gente, para a gente verificar se está tudo verdade, se vocês não fizeram nenhuma coisa errada, tá? No processo de registro de candidatura, a justiça eleitoral poderá, de ofício ou mediante provocação, requerer a excepção do documento a que se refere o parágrafo terceiro para a conferência da veracidade das informações lançadas no DRAP. Beleza? É o que eu falei, tá bom? Então fiquem atentos, guardem tudo, todas as convalidações dos atos, tá? Essa, a ata aqui, ó, ela, ela não, o modelo de ato, ele faz até a sugestão, ele fala, aqui ó, que a lista de presença, ela foi registrada por vídeo e áudio, tá? Mas que aqui você vai arrolar todas as pessoas que participaram, o nome completo de todo mundo, se puder pôr o CPF também, o nome completo de CPF de todo mundo que participou dessa convenção, digitado, mas a convalidação, o voto, né, a autorização vai estar tudo aqui, ó, no vídeo, se vocês fizerem virtual. Vamos fazer virtual, gente, vai ser legal, tá bom? É só gravar no CD, deixar arquivado, se for impugnado e a gente precisar, se a gente desconfiar que tem alguma coisa errada, a gente vai pedir para vocês, beleza? Aqui estão os requisitos da ata de convenção, os mesmos desse modelo aqui que eu já falei, tá? Que é o local da realização da convenção, a data da realização, o município, o horário, identificação de quem presidiu, quem secretariou, a publicação do edital, não esqueçam de publicar o edital de convocação, cada estatuto estabelece um prazo, geralmente é 10 dias, mas você tem que fazer um edital para publicar nas grandes mídias de circulação, não precisa mandar para o cartório publicar, mesmo porque o cartório está fechado, mas se vocês quiserem mandar, a gente arquiva no cartório, caso precise ter alguma contestação com relação a esse edital, que ele é essencial também. Vocês têm que informar os filiados que vai ter a convenção e a data dela por edital, pode pegar na prefeitura, em jornal, onde vocês quiserem, só precisa da publicidade. Aqui a deliberação dos cargos, que vai participar, no caso esse aqui é o modelo de ata só para vereador, o endereço do comitê, a ciência de que se responsabiliza por todos os dados da ata, o nome do presidente do partido, os delegados, a relação dos candidatos escolhidos na proporção de gênero, que é importante, aqui eu já separei, está vendo, candidato de gênero masculino e candidato de gênero feminino, então essa ata, gente, ficou topíssima. Aqui a deliberação falando que você pode substituir o candidato ou vaga remanescente, se houver necessidade. Aqui, olha que massa, eu já coloquei a procuração, para se a gente precisar já entrar, aqui, esse requisito 14 já confere procuração para o advogado da coligação do partido, tá? E o caminhamento da ata para o Cândex, né? Aquele que eu falei para vocês. Aí aqui, gente, o TSE não falou nada sobre a assinatura dessa ata pelos presidentes, eu acredito que possa ser feita de forma virtual, mas se vocês forem conservadores, vocês imprimem e assinam, porque aí é pouca gente, né? É fácil conseguir essas assinaturas, beleza? Mas, porque na resolução lá não fala das assinaturas da lista de presença, e não nas assinaturas da ata. Então, na dúvida, é melhor pegar a assinatura só dessas pessoas aqui, tá? Agora, da lista de presença, não. A lista de presença ficou claro aqui, ó, que pode ser por qualquer ferramenta tecnológica, vídeo ou áudio, beleza? E aqui você só rola quem participou da convenção. Eu não preciso, no caso de prefeito, de vereador é fácil, é só uma ata, né? Mas, para o caso de prefeito, o pessoal está perguntando se tem a necessidade de fazer uma ata geral. Uma ata geral para todos os partidos que estão participando da coligação para o prefeito. Eu entendo que não, mas cada partido vai ter que fazer sua ata individual, tá? Cada partido vai ter que fazer, vai ter que ter acesso ao Cândex e enviar sua ata individual. Mesmo que aqui mude só o secretário e o nome do partido na ata, porque a decisão é a mesma, né? O prefeito e o vice vão candidatar. Mas é que muda, né? Às vezes você pode aproveitar até o secretário, porque não existe nenhuma exigência de secretário e presidente da convenção ser filiado ao partido, a não ser que esteja no estatuto. Isso eu já não sei, né? Porque cada partido tem um estatuto, mais de 30 partidos. Mas, se não tiver exigência, pode ser o mesmo, secretário e presidente. E, na verdade, vai mudar aqui, né? Praticamente é o presidente. Mas, infelizmente, precisa de cada partido convalidar com o ato individual, porque ele tem acesso ao Cândex, é a forma da justiça eleitoral saber que realmente aquele partido, autenticamente falando, tá concordando com essa questão de coligar com o partido para a coligação de prefeito e vereador, prefeito e vice-prefeito. Beleza? Então, revisando, a ata de vereador é só uma e para a prefeito, quando tiver coligação, é uma ata por partido que está participando, com os dados praticamente, tem que ser iguais, né? Praticamente iguais. Muda aqui o edital, por exemplo, essa parte aqui também muda, porque é outro edital, porque é de outro partido. Beleza? Então, esse modelo também vai estar nesse vídeo que está no nosso canal, tá? Não responsabilizamos pelo modelo, corra atrás para ver se está tudo ok, tá? Se tem alguma falha. Se tiver, avisa a gente também que a gente corrige há tempo antes das convenções. A intenção aqui é só ajudar, padronizar e evitar que um partido perca, tem o registro de todos os candidatos indefinidos com a ata mal feita, que já aconteceu comigo, por exemplo. Beleza? Os partidos com a coligação podem fazer o registro dos candidatos até as 19 horas do dia 26 de setembro, tá? Do ano que é realizado as eleições, tá? Vamos cumprir a hora, você tem o prazo aí para mandar via CANDEX, né? Vamos ver se vocês vão conseguir, não vamos deixar para o último dia, tem uma tradição de deixar para o último dia. Agora, com o WhatsApp, todos esses documentos podem ser enviados pelo partido digitalmente, contrate um bom contador para fazer isso, ou uma pessoa boa para mexer com informática, já contrate um bom advogado também, tá bom, gente? Não deixa para a última hora, já começa a organizar as pastinhas dos seus candidatos no computador aí, alimentando com todas as informações necessárias, as informações necessárias para os requisitos para o registro de candidatura, já está no vídeo que trata de requisitos de registro de candidatura no nosso canal, na playlist registro de candidatura também, tá? Você vai lá ver todos os requisitos e já vai fazendo as pastinhas para alimentar o CANDEX no momento oportuno. Assim que o CANDEX for disponibilizado, na playlist do nosso canal já tem um simulado sobre o CANDEX, para vocês verem como vai ser a cara dele, 90% que ele vai ser aquela cara, deve ter alguma alteração pelo TSE, mas praticamente vai ser aquilo, beleza, gente? Não se esqueçam, esse vídeo eu acho ele importantíssimo, acho que quem não assistir vai estar perdendo essas informações fundamentais, beleza? Então, quando o CANDEX, ele sair, a gente vai conversar mais sobre ele, porque ele tem que ficar redondinho e corram atrás, eles já sabem quem são seus candidatos, corram atrás para evitar esse tipo de problema, beleza? Então, vamos voltar. Qual que é o prazo do partido? O partido tem até antes da meia-noite para protocolar pela internet, ou ele pode também protocolar no cartório, entregar a mídia no cartório ou mandar virtualmente para a gente, tá? Se você deixar para o último dia, o prazo é até as 19 horas do dia 26. Se ele se protocolar 19 horas e 1 minuto, aí vai ter problema, aí a gente vai ter que avaliar caso por caso, quem vai decidir é declarar o juiz, tá bom? Mas seu prazo é esse? 19 de dezembro, 19 horas do dia 26 de setembro, tá? Se você não entregar até o dia 25, né? Provavelmente você vai ter que entregar em cartório no dia 26. Então, vamos entregar aqui, ó, até o dia 25? Vamos combinar, vamos entregar esse dia 20, né? Porque as convenções vão ser do dia 31 de agosto a 16 de setembro, não é? Aqui, ó. Então, até o registro de candidatura, ó, quanto prazo tem para vocês arrumarem essa documentação? Mais de 10 dias. Se já tiver tudo prontinho, as pastinhas tudo prontinho, vamos mandar bala e vamos resolver isso aqui para não ter problema, tá? Para não ter problema na análise do registro de candidatura. Os registros serão compostos, como eu já falei, pelo DRAP, que é o processo principal, que é a habilitação para o partido participar das eleições, ele tem que estar tudo ok, regular, vigente, né? As prestações de contas, se não tiver ok, tem que cuidar, porque pode ser suspenso o partido, ele tem que estar regular no município, né? E o requerimento de registro de candidatura tem que estar ok também, as atas, as atas de convenção partidária vão estar nos dois vinculados, tá? E o registro de candidatura poderá, em provocação, pedir a documentação, já te falei novamente, toda a documentação que estiver arquivada com vocês, porque a ata, gente, vocês lembram que antigamente vocês entregavam a ata lá no cartório? Agora não precisa, porque a ata vai ser enviada pelo CANDEX, atenção, viu? Não é para protocolar a ata no cartório mais, a gente vai ter acesso lá no CANDEX. Se a gente desconfiar que teve fraude, aí a gente vai pedir essa ata virtual, né? E todos os dados das assinaturas virtuais ou físicas, se vocês optarem por física, beleza? Então, o pedido de registro de candidatura, ele vai ser sobrescrito para o partido isolado, né? No caso de partido isolado, é para os casos de vereadores, certo? Ele pode ser assinado pelo presidente do partido ou para os delegados registrados no SGIP. Aí você tem que ver se você tem delegado registrado lá. Tome cuidado, né? Para escolher um presidente que esteja próximo, né? Porque ele vai ter que subscrever esses pedidos, ele vai ter que imprimir e assinar, beleza? No caso de coligação, pode ser pelo presidente dos partidos coligados, né? Pelos delegados ou pela maioria dos membros do executivo da direção ou representante da coligação. É o que todo mundo faz, elege um representante da coligação. Então, já peguei ata também que não elegeu o representante da coligação, tá? Aqui, ó. Aqui eu já coloco como item 10 do representante do partido, no caso. E aqui no item, aqui, ó, para não esquecer. Já peguei ata que eles esqueceram de nomear. Por isso que a gente faz o modelo, para vocês não fazerem a gente também correr tanto, beleza? Então, geralmente, o que acontece aqui? É o presidente do partido que assina os registros, né? De candidatura e o DRAP, e no caso da coligação, o representante da coligação, tá? O DRAP aqui também deve ser preenchido com as seguintes informações. Quais os cargos pleiteados, as siglas, nome e a sigla do partido, né? Quando você tratar de modelo do direitário, o nome da coligação, sigla do partido que compõe, nome, CPF, o número do título eleitoral, tudo isso está na nossa ata, a data das convenções, o telefone, tudo isso que está no modelo de ata, endereço para receber citações, telefone fixo, todos esses itens. Não tem como errar, porque é um formulário que você tem que preencher dentro do sistema, então nem vou me preocupar tanto com isso. Declaração da ciência, que você se responsabiliza, porque todas as informações vão ser publicadas no mural, a gente não, em regiço de candidatura, a gente não intima pessoalmente, vocês vão ter que correr atrás, a gente vai publicar todas as decisões do mural, e vocês têm que ficar de olho para recorrer caso o registro seja indeferido, tá bom? Tem que ficar de olho e acompanhar os PJZ, os processos que vão tramitar no PJE, que é tudo eletrônico agora, tá? A tramitação dos registros de candidatura vai ser só eletrônica, atenção, é bom falar isso também, beleza? Tem também a parte dos registros de candidatura, né? O DRAP, como eu falei, é o processo principal, vai ter um processo só para o DRAP, e um processo para cada DRAP, tem os registros de candidatura, e neles vão ter os dados. O que vai ter que alimentar o sistema CANDEX? Dados pessoais, dados para contato, dados do candidato, cargo, número, tá? Tudo isso aqui também, tem parte dessas coisas que estão na ata, declaração de ciência do candidato que tem que prestar contas, declaração de documentos que serão divulgados no TCE, autorização do candidato, isso aqui é bom pegar a assinatura dele depois, tá? Entrega no envelope lá, ele assina, pode até ficar com o candidato, vocês vão ter que imprimir todas essas questões e pedir a assinatura, porque se a gente pedir vai ter que ter a confirmação. Lembrando que a resolução do TCE que fala de convenções virtuais, fala só da assinatura dos presentes da convenção, não fala da assinatura disso aqui. Então, eu entendo que tem que assinar fisicamente isso aqui, imprime e assina. Porque se a gente pedir, vocês vão ter que apresentar essa documentação do candidato assinado. Então, provavelmente lá no registro de candidatura, vai ter que ter preenchido todas essas questões no CANDEX, que se é um sistema, fiquem de olho para contratar uma pessoa boa para mexer nesse sistema. E já ir alimentando desde já. Já sabe os candidatos? Você já formata mais ou menos o CANDEX lá, para a época da convenção poder fazer tudo rápido, porque os prazos são curtos. Beleza? Nome que vai constar na urna eletrônica, né? Isso é uma questão de preferência, né? Que não pode atentar o ridículo, não pode ser vinculado ao órgão público. Eu tenho um vídeo que trata só sobre o nome da urna no canal, na playlist Registro de Candidaturas. Vocês podem olhar lá com mais calma, tá? E não pode fazer referência ao órgão público. João da Saneago, João do Cais, João da Prefeitura. Não pode fazer. E não pode ser irreverente. Pudor, né? Com palavras esquisitas, palavrões. Não pode também o nome do candidato. E se tiver empate no nome do candidato, mesmo nome vai dar preferência para quem já candidatou, tá? Com esse nome em alguma campanha. Tá bom? Então, o principal também, gente, nesse vídeo que eu quero falar, é que os partidos e as coligações dos candidatos ficam obrigados a manter atualizados os dados informados para o recebimento das comunicações da justiça eleitoral em todos os processos afetos ao pleito. Então, lá no CANDEX, no DRAP, a coligação vai ter todos os contatos, né? Tanto do representante da coligação, telefone, e-mail, WhatsApp, tudo, tudo, tudo. E os candidatos também. Vocês são obrigados. Se houver alguma alteração de contato, vocês são obrigados a informar para a gente. Se a gente quiser achar vocês, a gente consegue. Beleza? Fiquei muito feliz de poder ter gravado esse vídeo com mais calma para vocês. A ideia dele foi falar das alterações que a gente teve no calendário eleitoral, com a mudança da data das eleições, especialmente a data das convenções, que ficou de 31 de agosto a 16 de setembro, e o prazo final para a apresentação dos registros de candidatura, que é até dia 26 de setembro, 19 horas. Beleza? Atenta a esses prazos. Vamos organizar. Vamos já montar equipe de campanha para não dar problema e ficar afobado no último dia igual louco correndo atrás da gente aqui e pedindo para a gente resolver o problema que a gente não consegue resolver. E nos últimos dias, os sistemas geralmente ficam sobrecarregados. Então, a gente pede que pelo menos você consiga protocolar esse registro de candidatura uns três dias antes do prazo final, que é o ideal para a gente. Beleza? Um abraço a todos vocês. Se puder, inscreva-se no nosso canal. Dê um like aí. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus.